Somos guerreiros, sem greve, sem pausa, os verdadeiros rebeldes com causa, nossa força vem da União, você sabe, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, o NEX. Juntas às organizações que compõem a UNEX, representam 16,3% do PIB, atingindo um faturamento conjunto de R$ 788,4 bilhões. São entidades de expressão nacional, unidas para promover o debate de temas estratégicos e de interesse comum, estabelecer frentes de trabalho e agenda de reivindicações de efetiva importância e convergência, sem dispersão de esforços. A UNEX se propõe a ser uma instância de união e a voz única dos setores de comércio e serviços, contribuindo para debater, compartilhar ideias e capitalizar oportunidades. Em um movimento sem precedentes de convergência e ação, uma força na defesa de assuntos e temas relevantes para os setores envolvidos, em especial, perante os órgãos governamentais e fornecedores em benefício da sociedade. União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços O NEX Uma única voz, muito mais força.